E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera eu vou mostrar pra vocês alguns mods aí inapropriáveis para menores de 18 anos, ou seja, e também se eu trazer aqui no YouTube, obviamente que esse vídeo vai ter restrições E pode acontecer tipo de eu levar um strike por infringir as normas da comunidade, mano, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui de uma maneira bem, bem censurada Há mods que incluem racismo, como também mods que tem sensualidade, mano, essas coisas, né, é bem complicado aqui no YouTube Então, eu já fiz um vídeo mostrando alguns proibidões e esse vídeo meu pegou mais de 18 anos, perdeu a monetização, mas ele tem muita visualização E é uma coisa que a galera procura muito no YouTube, cara, não procura isso no YouTube não, cara, tem, sei lá, vários, sempre falo, tem um monte de site aí, cara, os caras procuram no YouTube Obviamente são os kids aí tentando, né, dar o bait aí nos pais, mas, cara, vai chegar a sua hora, tem hora pra tudo, vai ter uma hora que você vai pegar uma garotinha aí Bom, então vamos lá, galera, o primeiro mod é o mais polêmico de todos Não é à toa que esse mod, ele se encontra dessa forma, galera, olha só como que ele tá É simplesmente uma xícara de café Ele se chama Hot Coffee E esse mod aqui, basicamente simula cenas explícitas de coisas, né, você sabe Né, né, né O que nem diz o Mion no Rápido Tino Hatch of Fire, coisa assim que ele fala E esse mod, basicamente, você pode fazer no meio do jogo com qualquer garota, em qualquer lugar Cenas simplesmente proibidonas Então, o primeiro mod é esse daqui Eu já usei ele no canal, mas eu tive que censurar praticamente a tela inteira Pra não ter problema aí com o YouTube Então, o primeiro mod é esse aqui, um dos mods mais polêmicos Tem vídeo de canais aí trazendo esse mod Com 12 milhões de visualizações 13 milhões de visualizações Só que, obviamente, esse vídeo perdeu a monetização Porque o YouTube sequer permite Então, o primeiro mod seria esse daqui, galera Já começando com o mais pesadão aí Bom, galera, o segundo mod seria esse daqui Que é simplesmente, na minha opinião, bizarro, velho Até porque ele permite que o Franklin fica branco, mano Não tenho por que deixar o Franklin branco, mano Nada a ver Eu acho que isso aqui ficou, na minha opinião, zoado Vou mostrar pra vocês aí um pedacinho de uma gameplay com o Franklin branco O Franklin branco, velho Poxa vida Bom, esse aqui seria mais um mod inapropriado Ridículo aí, né? Ridículo, na minha opinião Mod que deixa o Franklin branco Você vê que não tem nenhum mod que deixa o Trevor negro Ou Michael negro Mas Deixou aí o Franklin branco Nada a ver, né, velho? Poxa Então, vamos para o próximo Daqui seria Três mods em um Até porque Os três personagens do jogo Ele fica totalmente sem roupa Bom Eu acho que existe a opção já do Trevor Né? De ficar sem roupa dentro do jogo Eu tenho até um momento que aparece, né A pingola do Trevor Mas Esse mod aqui, galera Ele não só Fica A mostra ali Os órgãos do Trevor, mano Ele está Basicamente Ereto Se você quiser entrar nesse site aqui Tem algumas imagens embaixo Ali que o cara colocou E você vai ver que o bagulho é simplesmente bizarro, velho Não está aparecendo Né? Se você instalar aí no seu GTA Você vai ver o Trevor, né? Com o bagulho, né? Para cima Bizarro 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 Mas Isso aqui inclui numa coisa que se a gente trazer aí no YouTube Obviamente vamos ter problema Então é mais um mod aí inapropriável Bom Vamos para o segundo Como eu disse Seria a 3 em 1 Que é O Naked Do Do Michael Ó E como vocês podem observar Tem uma bananinha aqui, ó Tem uma bananinha aqui, moleque Que deixa o Michael Ó Essa opção não existe no jogo E só é possível Se você usar aí O Se você usar esse mod Esse aqui é um mod É Diferente do Trevor Os dois outros personagens Não tem como você deixar ele todo despido, né? Com uma parte de baixo Pode ficar com calção Mas Sem nada É É impossível Isso aqui deixa, né? Aquela gerombinha Para Para fora Então se você quiser conhecer a gerombinha do Michael É só você instalar esse mod aí No seu Console No seu Console não, né? No seu PC, né? Que no console não tem mod, infelizmente E O terceiro É o Franklin Olha a bananinha do Franklin aqui, ó O Franklin com o Bilal de fora E Também é igual o do Michael O Franklin Ele não Não tem essa opção Aqui de De ficar Sem Sem a A O calção, né? A cueca Melhor dizendo Ou a samba canção Acho que eles usam samba canção, né? Aquele shortinho maneiro E Também tem essa opção aqui do Franklin Que seria um mod inapropriável Se a gente trazer aí no YouTube Obviamente Teríamos problema Então Obviamente Ele tá censuradinho, certo? Então isso aqui é mais um mod 3 em 1 do Trevor Que é mais bizarro Que o bagulho tá pra cima, véi O negócio tá Tá como? Tá bizarro, véi Então galera Vamos para o próximo mod Bom, nesse finalzinho Eu vou incluir os nudes, mano Tem muito, muito mod E Esse site aqui Se você quiser dar uma olhada Nesses nudes Tem vários Inclusive aqui, ó O da Amanda, velho Eu já instalei esse mod aqui No meu PC Pra ver como que é Mas tem outros Galera Que simplesmente É sem a parte de cima Sem a parte de baixo E ali Aquela parte de baixo Tá refeita Certinha, mano Se você pegar Esses mods Com nude Pegar o mod Do Trevor Pegar o mod Do Hot Coffee Mano Você vai fazer um filme O filme Por Por Vocês já sabem, né? Dá pra fazer Dentro do GTA Um filme Um filme Por Por Não vou falar a palavra Para não ter problemas Aqui com o nosso querido YouTube Mas vocês já entenderam Que dá sim Pra você fazer Como eu disse Aquele mod Que eu mostrei pra vocês Do Trevor Juntamente Com aquele mod Que eu mostrei Pra vocês Do Hot Coffee E o da Amanda Ou outros Que a gente tem aqui No site Eu só tô mostrando aqui O topless da Amanda Certo? E Obviamente Você vai ter Um filmezinho aí Né? Adulto Dentro Desse jogo É, moleque Tem muita coisa aqui Que É complicado, velho Não sei como é que os caras Não fizeram ainda Atrizes De filmes adultos Como o Skin Eu não sei como é que eles Não fizeram ainda, velho Tem uns aqui que tomam até restrição E acaba saindo do ar Do site Então Galera Vamos praticamente Acho que pro último mod Vou mostrar pra vocês Aqui o último mod Bom, pessoal E digamos que Por último Temos esse mod aqui, ó O Bullet Impact Ou seja É o impacto da bala E se você instala outro mod Que tem dentro do jogo Que é O sangue O realismo no sangue Mano Fica simplesmente Bizarro, velho Porque Cara Eu vou dar o play aqui nesse vídeo Ó Cês vão ver, ó É como se fosse O real impacto da bala Aí Cara Cê vê Uma pessoa tomando um tiro Na vida real É Complicado, mano Ó Olha aí Porque ele não tá Como eu disse pra vocês Com a realidade no sangue Mas Velho É muito Bizarro É tipo Como se fosse o impacto De um cara tomando um tiro Real Assim Tipo Batendo no peito Ó Você olhando Você fala assim Ah Normal Tipo Eu jogo os jogos Que tem tiro E tal Mas mano Só de pensar Tipo Uma pessoa na vida real Tomando um tiro Tá ligado É meio complicado Então esse daqui Seria Um dos mods Também Inapropriáveis Não tem conotação Sexual Mas Obviamente Ó Nossa Olhando assim Dá uma agonia Como eu disse Não tá com realismo De sangue Mas É o mod Aí Bem complicadinho Bom Pessoal Espero que vocês tenham gostado Quando tiver mais mods Assim Com Um Peso assim Mais forte Eu posso trazer pra vocês Isso aqui foi uma lista Eu não sei quantos Que eu mostrei aqui no canal Mas acho que foi bastante E é isso aí galera Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima E fui E aí E aí E aí Tchau.